Preocupado com a segurança da sua casa e da sua família? A Manebox disponibiliza uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil, nº 820, e fique tranquilo! Na manhã da sexta-feira, 19 de agosto, chegou a TAPS A Chama da Pátria. O fogo simbólico foi recepcionado na ERS 717 e conduzido até o pelotão da Brigada Militar por atletas e bombeiros voluntários. A solenidade contou com a presença de autoridades do município, familiares do Sr. Herni Cardoso, homenageado da Semana da Pátria 2016, e também com apresentações de alunos de escolas do município. Em seguida, a chama foi conduzida até a Praça Rui Barbosa, onde permanecerá até o dia 7 de setembro. Legenda Adriana Zanotto